Temos de apostar mais no 5 para 4. O futebol para mim só faz sentido se fosse 5 para 4. Em segundo. Exatamente. Vamos poder ler essa história do 0.0? Muito bem. Agora que está fechada aqui a questão do futebol feminino, não quero ouvir falar mais do futebol feminino. Seja assim. Bem, temos que pedir desculpa à Quinta dos Lombos. Eles têm que pedir desculpa à Quinta dos Lombos. Eu tenho que pedir desculpa. Eu estava com a Quinta dos Lombos. Eu estava com a Quinta dos Lombos. E então, correu bem o fim de semana? Ou a Quinta dos Lombos? Não, a vocês mesmo. Já vamos falar do fim de semana do Quinta dos Lombos. Correu bem, tu és de folguinhas. Sim, sim, tranquilo. Tu perdeste na taça, não foi? E a cara de quem perde nunca é igual a quem é. E tu, trabalhaste? Trabalhei. Trabalhaste comigo? Uma grande verdade. Não, estiveste cá? Estive cá no sábado. Ah, ok, só estive no domingo. Fizeste anos? Não. Por que trouxeste um bolo? Ah, longa história. Ok. Engraçada a história? Pá, no fundo eu fui às compras, não tinha o que eu queria. O pá, tenho que levar alguma coisa agora. Então ora, põe-me num bolo e trouxe um bolo para aqui. O que é que tu querias? Ia buscar pão de queijo. Porquê? Apareciam pão de queijo. Ah, mas para ti, não é para a relação? Sim, sim, sim. Ah, não, ia buscar para mim. Mas não havia. Agora também, agora levo qualquer coisa. Ok, e foi fixe que eu... Para a taça de Portugal, vou levar um bolo para a redação. Muito bem, gosto desse tipo de pensamento. No domingo, comi uma fatiazinha. Disseram-me que era do Dani. E eu, pô, mas o Dani fez antes há pouco tempo. E trouxe bolo também. Trouxe bolo. E depois eu, será que já fez anos de 0-0? Não, não faz sentido, não é? Não, não faz sentido. Pois. Muito bem. Olha, meus senhores, querem começar por onde? Jornada, temos Champions. O Sporting está a jogar exatamente à hora que estamos a gravar. Portanto, não vamos poder falar sobre isso. Então vamos à jornada, meus senhores. Vamos lá começar, então, pelo Quinta dos Lombos, Braga. 5-3. Uma vitória rasgadinha. Vi o golo do Costelinha. Confesso que não percebi muito bem o que é que o guarda-redes teria subido. Subiu e fez mal o passe. Ah, ok. Porque eu só vi a parte onde ele já só remate. Não, eu não sei se, eu ao bocado estive a ver, mas agora nem me estou a recordar. Não sei se é ao tentar fazer o passe, ou se ele tenta rematar e a bola fica ali prensada. Resalva o... Capaz ser alguma coisa dessas. Bem, olha, o Lombos ganhou então 5-3. O Braga pré-Champions, portanto... E não é um início brilhante do Braga. Acho que o Braga tinha adiado a primeira jornada, não é? Ou aliás, tinha começado mais tarde a primeira jornada por causa dos internacionais. Portanto, eles ainda estão aqui um bocadinho a começar a recuperar algum tempo que perderam. Mas não deixa-se a surpreender desta derrota, não é? Sim, e é curioso que o Sporting pré-Champions adia o jogo da segunda jornada. É só dia 30, creio eu. Contra o Leões, em casa do Leões. E o Braga não faz isso. Pode ser em questão de viagem, porque o Sporting vai ao Cazaquistão, o Braga vai ao Kosovo. Ainda há alguma diferença, mas fica essa curiosidade. Mas o que é certo é que não correu nada bem ao Braga. Não sabemos se já tinham demasiada a cabeça nas Champions ou não, mas acabaram por ser surpreendidos pelo Lombos. Que, como disseste bem, temos pedido desculpa ao Lombos. Eu tenho pedido desculpa ao Lombos, que coloquei na desilusão da época para mim. Até agora, um dos líderes. Benfica, Torriense e Lombos. Dois jogos, duas vitórias. Até agora há surpresa. Até agora há surpresa. Para mim, claramente, a surpresa. Não estava a contar com o Lombos. Eles ganharam outro jornada a quem? O Dinamo Sérgio Anacíno, depois foi o meu primeiro jogo. Eu acho que é assim. Faste o que falaste, mas nós todos partilhamos dessa ideia que é. Nós olhamos para o plantel do Lombos e tem ali cinco jogadores, não é? O cinco inicial. E depois olhamos com o Gonçalo e o Fábio Lima. E, de resto, são tudo miúdos. O Gonçalo Paixão faz golo esta semana. O ano passado estava nos juniores do Benfica. Ou seja, é uma equipa que, ao dia do Eiji, o que nos apresenta é uma equipa com poucas soluções. Mas a verdade é que têm dois jogos, duas vitórias. E estão-nos a surpreender pela positiva. E a contratação do Bruno Filipe é sinónimo de pontos. E, por exemplo, eu não vi nenhum jogo esta semana. Não consegui ver nenhum mesmo ao vivo. Vi os resumos que até me surpreendeu porque os resumos da federação estão mais longos. Ou seja, estão com vários momentos de jogo. Não é só os golos e uma outra oportunidade. E, por exemplo, nos primeiros 50 segundos, o Bruno Filipe faz logo duas grandes defesas em dois cantos seguidos que já podia estar no zero para o Braga. E, se calhar, a história seria diferente. Agora, ainda está-me um bocadinho ao que o Bruno disse. O Braga jogou quarta e jogou-se sábado. Sábado, exatamente. Dois dias de descanso. Quarta e quinta. Quinta e sexta de descanso. Dois dias de descanso. O jogo do Leões também não foi propriamente fácil. É isso. Ou seja, isso conta muito. Não sei se o Braga... Eu acho que o Braga viaja no dia anterior. Não sei. Não sei precisar. Não sei. Mesmo que tenha viajado na sexta-feira... Mas, mesmo viajando no dia anterior, ou seja, já perdes ali um dia em viagem, já é menos um descanso. Ou seja, não sei se o Braga foi confiançudo demais, como se costuma dizer, e jogou numa quarta-feira, se calhar podia ter jogado terça. Não sei. Ou até segunda também, como jogou o Sporting. E muito mérito dos lombos. Mas não sei se não houve aqui também, não poderá ter havido uma questão de parte física, depois de querer e não conseguir. Mas, grande vitória dos lombos. Sim, até porque o lombos faz dois golos muito cedo, pelo Carioca e pelo Costelinha. Portanto, depois o Braga tem que ir atrás e ir atrás obriga-te a um despender de energia maior sempre. Para falar do... Falámos do Bruno Filipe. Falei do Bruno Filipe. Dar também o caso contrário, que foi o Dudu. Não teve um dos jogos mais felizes. Faz o penalti logo do primeiro golo. No segundo é ele que entrega a bola, como já falámos, e há o golo atrás do meio campo. E no terceiro não fica isento de culpa, ou seja, é um bocado mal batido. E pronto, há dias assim, é o que é. E o lombos aproveitou muito bem. O Ilemo Carioca a apresentar-se no início da época muito bem. O Costelinha, com o ano passado, teve aquela infelicidade no início da época e mentalmente não esteve bem e nunca conseguiu chegar ao nível que tinha estado no Zezer. No Zezer, mesmo antes, não é? Sim, mas está a fazer um início da época muito bom. E pronto. E em homenagem hoje no jogo eu vou jogar com a camisola do Costelinha. Muito gostoso. Por acaso não é do Costelinha. Vamos informar o jogo, que é o jogo aqui entre os... Por acaso acho que não é do Costelinha, acho que é do Ferreira do Zezer. Malta, terças e quintas, nós jogámos. Nós? Nós tudo. Só jogas no verão. Mas jogámos e então se calhar um dia vamos tentar convidar... Opa, eu gostava era de televisionar, mas até convidar assim um quinteto. Para a malta ver... Para vir aqui jogar contra a malta. Chamar a quinta dos lombos contra nós. Uma vez tivemos o Israel e foi uma breguinha. Tivemos o Israel e uma vez tivemos o... Stefano Witz. Stefano Witz. Stefano Witz. Stefano Witz. Absurdo, absurdo. O Israel, Jesus Senhor. Muito bem, muito bem. Quinta dos lombos tem tanto parabéns. Com quem é que eles jogam agora para a semana? O Sporting Club. Tudo pode acontecer ao dia de lhes. Ainda bem que duas coisas que eu acho interessante sobre esse jogo, que é... O Braga, para todos os efeitos, conseguiu buscar o jogo. O Braga, a dada altura, recupera para 3-3. Portanto, muito mérito também da forma como o Lombos não se... se deixa ir abaixo, porque aí o momento do jogo passa a estar ao lado do Braga, uma equipa mais madura, com mais soluções e que podia perfeitamente ter dado em reviravolta e o Lombos manteve-se firme, manteve a cabeça fria, mérito nesse aspecto. Depois o que o Tiago disse, o plantel efetivamente parece ter poucas soluções, portanto um bom arranque também pode ser aqui importante para o Lombos, porque no momento em que essas soluções possam começar a faltar, já há aqui uma almofada... Já vai faltar no próximo jogo, não é? Temos um castigo. Vitão foi expulso, portanto, no próximo jogo já vai ser preciso... Mas no próximo já seria difícil, mas... Sim, se há jogo em que o castigo pode não ser tão importante... Mais à frente na época, quando eventualmente se possa começar a notar um bocadinho essa falta de profundidade... É claro, uma lesãozinha. É bom o Lombos poder agarrar-se a esta almofada que vai construindo aqui no início. Muito bem, né? Então... O ministro Jorge Monteiro falou nisso na antivisão, que fez da época, que era uma aposta diferente do Lombos para este ano, aposta muito na Juventude... E a questão da confiança também, não é? Mas se sair há dois jogos também, com confiança as coisas saem de outra forma. Muito bem, olha, vamos aqui falar do... Aposta na Juventude para a segunda das linhas. Sim, sim. Primeiras linhas de um pouco de Juventude. Vamos falar aqui do fundão Lusitânia, eu tive o prazer de fazer este jogo. É um jogo onde o Lusitânia entra a ganhar logo, num dos primeiros lances, diria, o primeiro lance de ataque, o fundão perde a bola, dois para o guarda-redes, o que leva a bola, contorna o guarda-redes e marca. É um jogador de Wellington. Sim, eu... Houve, antes do fundão depois de disparar, eu tinha o Wellington na minha lista para poder ser melhor jogador do jogo, mas depois a coisa não correu bem. Achei a equipa agarrida, já tínhamos visto isto no primeiro jogo, mas um bocadinho desorganizado. O golo do empate que eles sofrem é um canto marcado ali para a zona, não é do primeiro posto, mas é ali para a entrada da área, estes são os jogadores todos do Lusitânia de costas e quando se viram já a bola partiu e já o jogador, que eu já não me lembro quem é que faz a assistência, depois assiste para o segundo posto, onde aparece outro jogador sozinho. Portanto, um bocadinho de descoordenação. Podiam ter se ferido logo outro golo de bola parada, pouco depois, outra desatenção também. E depois a segunda parte correu tudo mal. O fundão estava com dificuldade. Gostei do Lusitânia, a forma como eles estavam a sair do jogo de pivô, reagiram bem à pressão do fundão, mas quando o fundão acertou, a forma como... pressionaria o Lusitânia, foi massacre, a segunda parte foi massacre, estava 3-1, podia ter ficado muito mais e depois no final o Lusitânia em 5 para 4 consegue reduzir, mas até é uma situação engraçada porque nem é 5 para 4, eles com bola. É o fundão que perde a bola na área, na altura em que eles estão realmente em 5 para 4, mas já não tinham bola. É uma reação rápida. Exatamente. O golo do empate, pelo menos no vídeo da Federação, não dá para ver. O golo do empate qual? O do canto que tu disseste, houve muitas queixas por causa da transmissão. Eles estavam... Sim, a transmissão estava sempre a frisar. E aparece isso também no vídeo, ou seja, não dá para perceber o golo porque já só aparece o fio. É um lance que deixou algumas dúvidas e havia alguns jogadores do Lusitânia a pedir a ponta-pé-baliza, ou o lançamento do guarda-retes. Mas pagam-se caro. Pagam-se caro. Pagam-se caro. E quando os jogadores reagem já a bola está dentro. Mas sim, a transmissão foi absurda, estava sempre a frisar, mas ok, no fundão, eu dou de barato porque aquilo é longe para cá. E estava um sábado difícil em termos meteorológicos. Mas nunca tive a atenção. Mas pode ser a ligação... Este sábado, estava um bocadinho. Não sei se estava lá, pelo menos aqui estava um bocadinho. Mas mesmo o fundão já está há vários anos cá e as transmissões têm sido. Ou foi um... Sim, foi uma questão. De salientar, e tu que viste o jogo, não é? Um fundão que ganha sem Mário Freitas. Sim, ganha sem Mário Freitas. E de salientar uma outra coisa, porque ok, o resultado é totalmente justo, mas houve ali um momento e nós por acaso já podíamos ter perguntado e não perguntámos. Houve uma situação um bocadinho arrepiante, o Caio, que até foi o melhor jogador em campo que faz dois golos. E é o número de jogador da Liga até agora. É? Não, não é o Passó? Não, Passó. Está o mesmo número de golos. Ah, ok. Tem interesse. O Caio que se chocou com o Nilton, mais uma vez frisou no momento do choque, então nós só vimos o Caio a cair, mas é uma queda aparatosa. Ele sai de maca, sai pelos bombeiros, portanto provavelmente para a ambulância e para o hospital. E depois o Nilton foi expulso, foi um daquelas relanças onde ele foi impetuoso, sem maldade, mas acertou em cheio no Caio e eles tiveram ali até. E é engraçado porque mesmo com, como é que nós dizemos, 4x3, o Lusitânia só não marca por manifesto azar, porque é uma perda de bola e há um jogador sozinho na cara do guarda-redes, o que é incrível. Essas coisas que se nota a diferença entre eles. Sim, eu gostei. Gostei da primeira parte, acho que a primeira parte equilibradíssima, eles se calhar até tiveram mais lances de coisas, de golo, mas a segunda parte foi assim que o fundão acertou as marcações e especialmente a forma como estava a pressionar, anulou o jogo de pivô do Lusitânia e eles não tiveram mais capacidade para sair. E não saindo, estás ali, lança após lança após lança após lança. Há uma desatenção, já chega-se um bocadinho atrasado a um lance e há um falhanço inacreditável do Nuno Chuva, que faz uma grande defesa também, uma bola no segundo posto. É verdade, é verdade, mas o Nuno falhou um golo incrível. E depois, só destacar aqui, o Marco Gomes, Marco Gomes, Marquinhos, exatamente, ele tem lá um lance, ele tem lá um lance, se calhar não deve ter ido para o Rosum, mas ele tem lá um lance na linha lateral, onde o adversário entra assim de carrinho e ele pica-lhe a bola por cima. Eu acho que aparece. Ele pica-lhe a bola por cima, depois tem um outro lance onde faz duas cuecas seguidas a dois adversários e isola o colega que não consegue marcar e depois tem o azar de marcar o autogol. É um jogador, Marquinhos. Tecnicamente é muito evoluído. Eu vi a semana passada, não conhecia e fez parte de um plantel da primeira divisão ano passado. Ele teve no Zezer, ele antes tinha estado. Acordo de ele no Zezer, praticamente, a jogar. Não, não teve muitos minutos. Ele antes tinha estado naquele marítimo que foi à finalite da taça contra o Benfica, que até houve aquela polémica no fim. Ah, ok. Está ali até o vídeo. Exatamente. E ele sai a meio da época após o Zezer. Não tem os jogos, mas não tem preponderância. Olha, a Lusitânia vai dar luta. Tecnicamente, muito evoluído. Eu acho que vai ser muito divertido de se ver. Em termos de resultados, já tenho algumas dúvidas e acho que vai ser, para o Mr. José Feijão, vai ser pequenos ataques cardíacos constantes porque parece-me que é uma equipa que gosta de correr, gosta de partir o jogo e um jogo partido para os treinadores é um flagelo, mas para quem vê de fora, acho que o Lusitânia vai ser uma equipa super divertida de se acompanhar. Não sei se vão conseguir acompanhar em termos de resultados, mas acho que vão pelo menos equilibrar muitos dos jogos que vão disputar. Eles agora vão ter aqui, obviamente este jogo com fundão era do campeonato deles, digamos assim, mas agora vão ter aqui uma sequência de jogos onde eles têm de pontuar. Sim, sim, porque assim chega Bragas, pelo que estamos aqui a ver, chega a seguir. Vão ser os três seguidos, Bragas, Sporting e Benfica. Até podemos ver, mas não será muito caneiro. Braga e Sporting, não sei se o Benfica já foi, mas Braga e Sporting são os seguidos. Ah, pois, o Benfica já foi. Braga e Sporting são os seguidos. Braga e Sporting. E depois o Bento Riense, também não é propriamente fácil. Há jogos fáceis, para eles não vai ver jogos fáceis. E agora, dizemos que o equilíbrio está por baixo ou por cima? Como assim? Da Liga. Da Liga. Está melhor do que eu estava à espera, mas continua por baixo. Eu também, ouve, eu tenho gostado do que tenho visto, tem jogos muito entretidos. Eu acho que ainda é cedo para fazer uma comparação mais exata, mas fico com a sensação que, comparando com a época passada, está mais baixo. Eu também acho. Está mais fraco. Mas está-me a surpreender. Por outro lado, eu também estou mais nesse ponto de vista. Eu acho que está por cima, mas... E acho que o jogo com o Benfica, com os Itana, apesar de ser o primeiro, diz-me... Eu acho que fica... Só o facto de não teres uma equipa... Só o facto de teres seis jogos por jornada de equipas do mesmo campeonato... Já não dizes... Já ficas na dúvida dos resultados até... E tu, quem é que vai ganhar este? Quem é que vai ganhar aquele? Olha, e... E acho que a vitória da Quinta dos Lombos ao Braga... E esta também. E esta. Dinamo São João Nelso com o Ferreira. O próprio Lusitânia, na primeira jornada com o Benfica, que eu continuo a dizer, era uma grande imagem deixada pelo Lusitânia. O resultado acho que é extremamente injusto, dos números que são. A vitória do Benfica, obviamente, é injusta. Acho que uma equipa que sobe de divisão, bater-se daquela maneira, e a seguir vai ao fundão e bate-se também, a meu ver, mas isso, claro, é uma opinião pessoal. O campeonato está de qualidade por cima. Olha, e uma das grandes surpresas, digamos assim, desta jornada, não ao nível da Quinta dos Lombos, mas é esta vitória da Dinamo São João Nelso, 4-2 no Ferreira do Zeza, que começam o campeonato com duas derrotas, depois nós aqui temos elogiado o verão deles, começam com uma derrota, ajudem-me, perderam-se, foi por um 0. Com o Torriense. E agora achámos que foram melhor, mais organizados, mais... Mas o que é certo é que há dois jogos, 0 pontos, não é? Sim, também não foi uma tarde muito feliz do Pedro Martinho, até foi substituído pelo Guilherme, que para mim é o melhor guarda-redes do Zeza. Curiosamente, o Lusitânia também fez isso, trocou de guarda-redes ao intervalo e esteve a Zaco e ele foi expulso. Mas e esta do Guilherme nós chegámos a falar o ano passado, e ela há dois anos faz um grande fim da época, o ano passado andou desaparecido e este ano voltou para a época no banco. Eu não sei bem, o Guilherme é um guarda-redes que eu vejo com muito potencial, mas depois há ali algumas coisas que não encaixam, não sei. Não consegue dar o passo seguinte. E o Zeza até começou bem, marcou o primeiro golo, depois o Dinamo conseguiu reagir bastante bem também, com três golos, não, com os quatro golos na primeira parte, e acho que aí o Zeza acusou essa desvantagem de 4-1 ao intervalo. Na segunda parte claramente teve as melhores oportunidades, mas não teve muita sorte na finalização. mas sim, é uma segunda derrota em dois jogos, esta em casa com uma das equipas que naturalmente vai lutar por não descer, pode fazer aqui alguma moça. E é que ainda por cima agora vem o Sport, não é? Ainda mais essa, ainda mais essa. Não é já, porque acho que eles não jogam, têm jogo adiado agora. O Zeza? Sim. E só jogam dia 2 no dia? Jogam dia 2, porque há aqui algum adiamento, não é? É porque o Sport está na Champions. Sim. Sim, mas... Deve ter, ou então, seria com o Braga? Cara, boa, vou gostar. É, é com o Braga, adiar um jogo com o Braga. Exato, é isso. Sim, não é fácil. Ou seja, eles de qualquer maneira vão jogar com o Sport nem o Braga a seguir, porque vão jogar Sporting e 13, se calhar pode haver aqui algum jogo pelo meio. Pode haver algum pelo meio, sim. Sim, sim, sim. Sim, claramente. Mas já está a ser Portugal, já? Não, é mais para a frente. Elza e Tânia pelo meio. É uma hora que não é muito mais para a frente. É ali no início do membro. Não, era a Assis. Para a Primeira Liga, não? Ah, pois é a primeira. É, vão aos Açores. Ou seja, recebem o Sporting, vão aos Açores, vão ao Braga. Se o Lusitânia chega ao jogo com o Braga com mais duas derrotas, atenção. Ou seja, se perder com o Lusitânia, começo a pensar no pior em termos de luta, porque nós colocámos o Zezer aqui no patamar de 5º-6º lugar, vamos ver. Mas temos muito disto nós. Mas há seis pontos que eles, teoricamente, iriam fazer. Lusitânia e... Seis não, quase doze, não é? Mas, ok. Codinam, não é? Codinam. Três já deixaram cair. Três já deixaram cair. Eu acho que, em termos de plantel, eu vi parte do jogo e o Tiago Tavares, não sei. Não sei. É um jogador com formação de Leões. É miúdo. Está empostado ao Zezer, mas acho que o André Galvão tinha aqui espaço para fazer... Já foi embora. Eu acho que a única posição do Zezer realmente tem ali talvez um problema para resolver. Porque não há xisto este ano, não é? E André Galvão era um pivô do mesmo estilo do xisto. Não sei para onde foi o André. Confesso que não sei. Já tem globo? Confesso que não sei. Mas foi uma surpresa, assim, de última hora. Não, mas... O PVN. Andrezinho está... Voltou ao PVN. Já jogou até. Vamos ver. Vamos ver como é que é o Zezer, mas tem que dar ao chinal. Vai ser muito equilibrado. Muito equilibrado. Está visto. Esta cena dos cookies está-me a tirar do sério, meu. Vai ser muito equilibrado. Podem ganhar a qualquer um. Podem perder com qualquer um. Sim. Claramente. Igor, tem calma. Boaixo, concordo muito com o que tu dizes. que é se chega ao jogo com o Elétrica, que era ao seguido o Braga, com 4 derrotas. É, é o caraças. Cuidado. Não, com... Não, chegando ao Braga tem 4 rotas. É 4? 4. São os dois próximos jogos. Sporting, Lusitânia e Braga. Pronto. Não é isso que estou a dizer. Se chega ao jogo com o Elétrica. Ah, seguido ao Braga. 5 derrotas. É um problema. É um problema. E já com 2 derrotas com os que subiram. É isso. Muito bem, né? Olhem e contem-me lá. Caxinas-Torrientes. Caxinas, exatamente. Mais um jogo resgadinho do nosso Torrientes. Que joga pela certa. Não quer que há aventuras. Mais um, 0. Agora que eu no resumo achei que foi um jogo muito cá lá. Muito partido. É, sim. Foi um jogo muito dividido, mas... Já é o segundo, 1-0. Mas muita correria. Sim, sim. Eu não estou dizendo de golos, defenda muito ou não. Porque às vezes a gente se calhar, olha e vê aí, dois jogos, dois golos marcados, zero sofridos, duas vitórias. Mas foi ali a defender. Não. Foi aí, do resumo, é um jogo de correria. Sim. E o Cristiano tem estado bem também neste início da época. Acho que é um desafio que assenta muito bem. É um guarda-redes que tem que estar na pista da seleção. Já esteve com o Anderlec. 28, diga. Foi o mais novo que eu achava. Ela parece muito jovem. Ela parece muito jovem. Não fica pai com 18 ou 19. Acho que é um guarda-redes que pode perfeitamente estar ali no top 5 de melhores guarda-redes portugueses, de forma natural. E a equipa do Torriense volta a fazer um jogo à sua medida. Não quero perder pontos agora no início desta época para começar a ganhar confiança, para lutar pelo tal quarto lugar que nós se calhar apontámos aqui. Mas sim, o Tiago fala-lhe bem. Foi um jogo muito partido, muito dividido. O Caxinas, foi o primeiro jogo do Caxinas. Na época não nos esqueçamos disso. Teve o primeiro jogo adiado. Novo Pavilhão. Novo Pavilhão, exatamente. Os argentinos são mofos? Os argentinos, do que eu vi, eu não acho que a qualidade seja suficiente para terem adiado o primeiro jogo. Mas posso enganar. No Caxinas eu tenho a destacar, o Ricardinho fez um grande jogo, a assumir um bocadinho o papel que era do Raul no ano passado, no ano passado e nos últimos largos anos. Vai crescer, vai crescer. E depois, uma equipa que se dá ao luxo de ter alas como o Pedro Marques e o Tomás Colasso, que são dois miúdos emprestados pelo Benfica, é meio caminho andado. São dois jogadores com muita qualidade, são um campeonato para os estudos, 19 anos, ambos, e dão aqui uma profundidade e uma magia nas alas do Caxinas, acho que há poucas equipas deste nível de liga que podem ter estes dois pivôs. O Caxinas começa na casa nova com uma derrota, o Torriense é um dos líderes, e vamos ver, porque a começar assim, ganhando confiança, o Torriense pode mesmo lutar pelo quarto lugar que nós tínhamos apontado no início da época. Para já vão no bom caminho, zero golos sofridos em dois jogos, é impressionante. Depois também tem ali uma diferença de golos marcados, 13, 10, 2. Não, eu sei, mas porra, mas zero golos sofridos, é impressionante. Ah sim, com duas jornadas em futsal, zero golos sofridos é verdade. Olha, só nos falta tocar no Benfica, 7-0 ao Elétrico. Não há grande história. Este novo Benfica está... Está embalado. O Elétrico também foi o primeiro jogo da época, não esquecer isso. Tiveram um jogo com o Caxinas adiado. E o Elétrico vai ser muito isto este ano, se calhar. Poucas opções mais uma vez. Os brasileiros, só o Ferrugem ficou. No resto, tudo foi mudado. O Rubén Freire fica, o Milton vem, o Telmo também, o Nilsson também. Há aqui uma profundidade interessante. Sim, Henrique Vicente. Há aqui uma profundidade interessante, mas depois, se há lesões, se há castigos, vai ser mais uma época que tem... como o Elétrico tem metido. Já. Se o Lomos consegue, qualquer equipa tem que conseguir. Não, é verdade. Porque eu olho para o banco do Elétrico e vejo ali Nilsson, Telmo, Henrique, são jogadores que nos últimos anos têm dezenas de jogos ali a placar. Fernandinho não vale a pena falar-te e aí eu acho que o Elétrico tem muito mais opções este ano do que tinha o ano passado. Vamos ver. Olha, e esta situação do X-Scala que nós antevemos aqui uma temporada muito melhor para o X-Scala que podia estar mais solto, podia estar mais liberto, não ter de fazer uma posição que se calhar não é dele, ser mais criativo, mais imprevisível, mais um gol para o X-Scala. Eu não vi o jogo, portanto, não sei se foi brilhante, mas está já nos melhores marcadores também do campeonato, já tem três golos e acho que é muito isto que pode trazer mais à equipa do Benfica tendo mais liberdade para estar mais perto da baliza, porque o X-Scala é um jogador com golo, é um jogador que finaliza bem, é um jogador que desequilibra através do drible, só que estava muito preso a tarefas, não quero dizer secundárias, mas para um jogador como o X-Scala deviam ser secundárias. Sensíveis, equilíbrio. Estava muito preso a defender, muito preso a andar naquela luta por vezes em glória com os pivôs, que por vezes passa muito despercebido, mas andas ali aos empurrões com o pivô e o X-Scala perdeu-se muito nisso por necessidade da equipa e acho que foi um jogador que perdeu, perdeu, perdeu entre aspas, perdeu, no ponto de vista individual perdeu, mas para o coletivo ofereceu ali alguns anos. o X-Scala passa de fazer 31 e 34 golos nas duas primeiras épocas para 20 e 10. E o gol de ontem é, desculpe-me a comparação, mas é a Merlin. É na ala, tira para dentro, carrega mais uma vez e remata lá para dentro um grande gol. Eu acho que esta época é esta, de todas as épocas que vimos o X-Scala e fica esta provavelmente a época onde podemos realmente ver o que é o X-Scala. porque já tirou esse peso de cima. Obviamente não vai deixar de defender, mas tirou esse peso de ter que andar mais perto da sua baliza do que da baliza contrária. E o Enfica, pelo que eu, eu não vi o jogo todo, fui vendo aqui e ali, mas parece-me que é uma equipa que vai querer pressionar muito alto, muito organizada, deixou bons sinais, deixou muito bons sinais. Muita intensidade no resumo, muita intensidade. Sim, muita intensidade. Portanto, para já, os sinais são, são bastante positivos. Acho que a vitória é incontestável. É preciso ver a continuidade. Porque realmente o Cassiano chegou cá com essa imagem, com a imagem de um treinador que coloca muita disciplina, muito rigor, muita organização, que gosta da equipa com muita intensidade na quadra. É o que se tem visto para já do Benfica, mas é preciso ver também se a equipa vai ter continuidade e se vai conseguir também subir níveis, porque isto ainda é muito raspar pela superfície. Sim, eu acho que sim. Mal era. Ainda está a raspar muito pela superfície, mas o início é animador, pelo menos. Muito bem, jornada vista. Eu não tinha ideia dos números de x-escala nos primeiros dois anos. Os primeiros dois anos são 60 e tal golos. Não tinha mesmo, é? Olha, portanto, jornada feita, temos Liga dos Campeões, o Sporting está a jogar exatamente... Alguém sabe quanto é que está a resultado? Queres ver daí? Posso ver. Só ainda do Benfica. atenção que o jogo vai para o intervalo 2-0, mas o segundo golo é 14 segundos do fim da primeira parte, ou seja, o elétrico na primeira parte consegue equilibrar o jogo, por assim dizer, com algumas oportunidades, pelo menos no resumo. O Sporting está a perder um zero com sensivelmente sete minutos para o intervalo. Uma vergonha. E depois há ali uns minutos, são ali sete, oito minutos de desconcentração também total e que as bolas vão entrando depois quase de qualquer maneira, mas também dar um bocadinho o mérito ao elétrico que na primeira parte o jogo, é mesmo no último lance da primeira parte que o Benfica faz o 2-0 e que lhe dá outro tipo de conforto. Muito bem, o Benfica embalou depois realmente na segunda parte daquilo que eu vi. Olhem, as Liga dos Campeões, não existe, está certo, o Braga joga 23 e 24? É sempre dois jogos seguidos. O Sporting é sempre os dois primeiros jogos é seguidos e depois há um dia de pausa e o terceiro é no quarto dia. O que é que espera? O Sporting está a perder, não é? Isto é aquela fase de grupos em que passam três dos quatro e depois são tipo os três melhores quartos repescados e o que é eliminado às vezes ainda é convidado para voltar. Não, podia ser porque é UEFA mas não, passam três de quatro nesta ronda principal lá depois há uma ronda principal B onde só passa o primeiro de quatro. Mas este grupo de Sporting é brincadeira mesmo passando três. Tem o Kairat, tem o Semei, campeão do Cazaquistão campeão e vice-campeão. E tem lá o Ferrão, não é? Sim. E o Higuita. Apesar de que não estão a jogar. O Ferrão está na ficha, o Higuita não. O Ferrão está na ficha. Isto porquê? Ah, só para dizer isto, não há transmissão em Portugal. Já lá vamos falar. Ah, é onde eu isto não. Muito bem. Portanto, contam-me, Nunes. Passam três de quatro. Estão tranquilos, não é? Sim, sim. Tanto o Braga como o Sporting estão tranquilos. Aqui a questão é o primeiro lugar que conta muito para a ronda de elite em termos de sorteio. E pode ser muito por aí que principalmente o Braga pode ou não sonhar com a Final Four. Nós já aqui falámos acredito que o Braga tem potencial e capacidade para chegar a uma Final Four da Liga dos Campeões depende muito desta desta ronda principal. Teoricamente o campeão da Xéquia que é o Inter-Robal Pilsen o Pristina que é do Kosovo e o Al Missum que é o vice-campeão da Croácia não oferecem assim tanta luta ao Braga em termos teóricos como é óbvio. O grupo do Sporting é mais complicado. O Kairat e o CMA são equipas com o CMA não tem experiência europeia mas o Kairat não tem experiência europeia mas tem muitos jogadores não é isso exatamente e não é por acaso que tiraram tem como plantel e não é por acaso que tiraram o título ao Kairat no caso aqui estão para aí 20 anos depois e sem sem higuita e ferrão e sem esses craques. O Aladas acho que vai correr por fora não acredito que passem mas já o campeão da Hungria está sempre nestas fases portanto é sempre experiência tem experiência tem estão sempre lá mas atenção do que falas do Braga é igual para o Sporting e o Sporting ficar em primeiro vai ser uma tarefa mais difícil é importante mas vai ser uma tarefa mais difícil Isto é onde? Casaguitão é o Kairat que organiza mesmo o Kairat perdeu Higuita e não sei se se perguntou para alguém Douglas Júnior para onde foi Douglas? Para a área para a equipa do Mário Silva sim mas já ganhou a Supertaça ao CMA guarda-redes que era o suplente do Higuita faz uma excelente exibição vamos ver se não aparecem em força está bem o Kairat ah pois ok agora confundiste-me só que está a ser irónico porque o guarda-redes do CMA é que faz uma exibição horrível é uma exibição menos boa que vai ser o suplente do Higuita provavelmente para já tem sido titular sim sim o suplente que tu falas do Kairat é o Serykov não 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 é um brasileiro é um brasileiro sim sim então calmo ok teoricamente será o Cavalcanti Serykov é um guarda-redes faz uma uma Supertaça muito jeitosa do que se vê no vídeo do jogo muito bem então vamos lá ganhar esta fase de apuramento do Sporting tem que virar isso já marcámos ainda não mas acho que está fora do jogo o gol está fora do jogo já um zero não há o Vaz na fase seguinte e como cabeças sérias obviamente tu olhas ali para os grupos o Palma é que se posiciona bem para estar na luta por um tricampeonato um grupo em Palma não sei é que a Paz eu não me admirava não é? se não for esta Ruanda ver jogos se não for esta Ruanda a próxima ou a Final Four não me admirava que fossem lá e daí opa opa claro que é em Palma eu acho mas ao ser esta Ruanda já não já não serão nas outras o ano passado não foi assim eu acho que sim o Palma faz o que quer é em Palma o EFA o EFA Palma é em Palma o Barcelona da UEFA tem o grupo é vantagem ganha repete é o grupo mais acessível quem ganha joga em casa claramente o grupo mais acessível e ainda joga em casa portanto Igor estás bem entrou um protetor se for lá para os olhos vamos lá positivo e negativo vamos lá vai lá dá-lhe positivo e negativo isto sim isto não foi com o é por causa dos amiguinhos ao menos eu nos últimos dois dias já gravei futebol basquetebol e futebol ainda tens e o hockey se quiseres não o hockey não pelo amor de Deus o hockey é que tem realmente uma fase de grupos no feminino em que são quatro equipas por grupo e passam as quatro é verdade é verdade positivo na edição eu posso dar um positivo também depois mas dá-te o primeiro positivo positivo a nossa seleção de meninas de feminino treinada por Luís Conceição chegou à terceira vitória consecutiva contra a Espanha algo que nunca tinha acontecido depois do segundo jogo perdemos mas já tínhamos vencido dois jogos na pausa anterior que foi na época passada Dani não estou a mentir para não acho que não estás a mentir combatas terrível mas acho que ganhámos os dois no último compromisso agora ganhámos o primeiro perdemos o segundo é importante para a seleção e o Igor está emocionado estou emocionado está emocionado e está aflito está emocionado estou emocionado o trono protetor para os olhos e tens o olho muito vermelho eu sei pronto está dito eu queria a bocado não falámos nós praticamente não falámos do jogo do Braga-Leões que foi a meio da semana e não falámos praticamente do Braga-Leões que foi a meio da semana demos assim muito por baixo e eu queria falar de dois jogadores desse jogo que são os dois pibôs que quer o Neves quer o Ruben Góes apareceram a um nível muito bom e acho que se calhar nos faltou uma segunda opção no Mundial e acho que era o que eu tinha dito acho que o Neves vai dar a continuidade com mais regularidade que precisava eu comentei isso e que não tinha no Sport e não conseguiu ter foi tendo em alguns momentos mas depois até mais no início da época mas depois não eu até estava a comentar isso que o Bruno na altura e acho que podem ser dois jogadores importantes e dois regressos importantes é muito por aí porque o Ruben por exemplo o Ruben também apareceu mais solto do que o ano passado e é pronto é bom para Portugal ver que mesmo o Pedro Santos ele teve uma lesão mesmo o Pedro Santos muito grave e teve praticamente dois anos parado com reincidência da lesão maltratado e tudo mais só ressalvar dois pode ser o positivo também que é dois pibôs jovens a começarem a um bom nível mesmo o Pedro Santos mesmo o Pedro Santos mostrou notas obviamente ainda alguma falta de experiência em alguns momentos do jogo mas promenores muito interessantes também o Neves eu estava lá no pavilhão e estava a comentar com o Bruno eu acho que eu eu sou uma pessoa que tinha alguma resistência olhava para o Neves e achava se calhar para o Sporting se calhar para uma equipa que quer lutar para o Champions se calhar pode eventualmente ser um bocadinho curto mas eu acho que esta passagem para o Braga pode lhe fazer muito bem acho que pode ser aqui um passo atrás para dar depois dois à frente porque ali é muito importante acho que vai ter continuidade vai ter minutos acho que vai ser muito importante acho que se liberta por um lado liberta-se alguma pressão da pressão de estar num Sporting e de ter que lutar com o Ziki pelo lugar portanto ali é ele a primeira escolha é ele a figura e não tem esse obviamente tem alguma pressão e tem o holofote porque o Braga também já tem feito por isso mas não tem aquele holofote que o Sporting tem e já é jogador de seleção com regularidade mas não tem aquele holofote que o Sporting dá e que pode ser muito benéfico mas também pode não o ser e eu acho que aqui pode ser o contexto ideal para o Neves realmente atingir um nível mais alto ainda depois quem sabe voltar ao Sporting ou dar outro passo qualquer ou então levar este Braga também mais longe mas acho que acho que pode ser uma boa época para o Neves negativo negativo já falámos aqui estavas a lançar o tema é a questão das transmissões da televisão estamos habituados seja canal do clube seja canal 11 seja o que quer que seja ter transmissão desta primeira ronda da Liga dos Campeões em termos de Sporting e este ano de Braga não temos vamos ter que recorrer aos streams não vamos não vamos a ilegalidade não vamos ver não vamos ver o jogo então não vamos ver os 6 jogos desta ronda da Liga desta ronda principal mas esta hora está a dar-te parvo das patacas uma coisa assim do género portanto é o que podes ver sempre nas televisões pelo menos aqueles programas de fim da manhã sim mas o que também não iam dar isto na televisão generalista mas por isso é que a Sport TV tem 7 canais a Eleven tem 5 canais o Onze tem um canal está a transmitir nesta altura o Sporting tem um canal mas é exatamente é exatamente é exatamente é exatamente também não sabemos os valores e naturalmente percebemos que o investimento pode não justificar mas já ouvi dizer também que mas quando chegas a essa conclusão que é o anfitrião que tem que chegar a acordo para essas transmissões televisivas tem que chegar a acordo no sentido que tens que abordá-los e oferecer mas quando chegas a essa conclusão que ok por uma razão ou outra seja porque os valores não justificam por uma razão ou outra mas quando chegas à conclusão que ninguém tem interesse em ter os jogos da maior competição da modalidade então se calhar não andamos aqui a fazer grande coisa e a modalidade não tem grande futuro pois não futuro tem não eu acho que a modalidade tem muito potencial que está por ser explorada e isto mas isto começa desde cima porque o mundial vista a vergonha que foi a promoção do mundial por parte da FIFA agora vês mais esta situação aparentemente ninguém se interessa com a Liga dos Campeões de Futsal em Portugal vamos falar em Portugal em Espanha eu acho também alguns problemas em termos de transmissões da Liga portanto não há ali também um acordo portanto todos os sinais que tu vais recebendo de vários lados é que pá ninguém que afinal somos aqui só meia dúzia que acham isto interessante e afinal quem realmente tem poder acha que isto não é assim tão interessante portanto eu acho que isto ou muda muito o comportamento começando logo por quem realmente tem poder para tomar decisões ou muda muito o comportamento ou daqui a meia dúzia de anos não sei se temos um ecossistema sequer competitivo no futsal é isto juntar o facto de a Sport TV nos dois primeiros jornadas não ter transmitido qualquer jogo o que nos leva a entender que o acordo deve ter caído a federação nada disso portanto isto da maneira que isto está caminha enquanto os árabes quiserem saber disto e agora estão lembrar-se que o futsal também é uma coisa enquanto quiserem saber disto quem quiser vai jogar para a Arábia vence pelo menos o bolso porque na Europa parece que ninguém está muito importado com isto apostase vamos ver eu não vou ligar o apostase desgraças desgraças porque se eu ligar para já depois fico a saber o IP do 0-0 e depois é todo um problema então espera aí vamos ligar-nos no telemóvel depois não vais fazer e vais ficar não vou nada eu faço quando faz um computador que assim também não corre risco não corre risco porque é 50-0 olha foi uma jornada tenebrosa em termos de apostase não sei como é que estamos o nosso Igor já vou ver mas eu estou em sétimo depois da roubalheira que foi a primeira jornada eu estou em sétimo Zeca puxa o som aqui deste que eu estava a dizer aqui de lado porque foi uma roubalheira estás em sétimo ou onde? eles não me disseram Zeca isto é verdade eles não me disseram que eu estava a pôr resultados isso é na na liga na nossa liga na nossa liga estás na segunda página Igor olha estou na segunda página será que é segunda? anha-se vamos ver então Igor 69 Cardoso 68 uuuui já estás com os mesmos pontos o meu dizia 66 os mesmos pontos amigos o meu dizia 66 podemos estar vários empatados já está com quantos pontos é que tenho? 31 horrível eu tenho um total de não sei vamos fazer jogos vamos lá Dinamo não Torriense Dinamo eu vou eu vou 1-0 2 2 3 3-1 3-0 3-1 3-1 para o Torriense eu também tenho 1-0 espera aí deixa-me apontar só depois eu esqueço eu tenho 3-1 não estou a conseguir ir lá é jogo 1-0 outra vez não é? não estás logado estou logado estou pelo amor de Deus mas não estou a conseguir ir olha quem não sabe quem não sabe é como quem não vê meu amigo Torriense Dinamo meu puto página inicial 3-1 já está mas agora já escudo Torriense Dinamo é 3-1 já saiu o resultado vocês pesaram 3-1 eu não sei 2-3-1 também eu tenho que parar de dizer primeiro eu não faço ideia não faço ideia o que é que vou pôr anda lá vamos lá se não estica-me tu anda temos que ir almoçar 4-0 4-0 pronto mais uma clean sheet eu acredito eu acredito na supremacia 4-2 Lusitânio e Leões eu vou 2-3 para o Leões eu tenho 2-5 com Joker 2-3 para o Leões nunca eu vou eu vou 2-2 2-2 muito bem tu eu vou 2-7 2-2 esse cara já estou alguém ouviu o que este palermo disse 2-7 um Leões acabou de levar 7 Alza Sofort elétrico fundão eu tenho 3-3 eu vou 1-3 1-3 1-3 4-3 4-2 Caxinas-Bemfica eu vou 1-5 tenho 1-4 não é 1-5 já saiu e é 1-5 o EFA até já promulgo 1-5 agora temos 2 jogos que só se jogam em novembro mas a gente mete e ainda falta isto eu vou com 2-6 2-6 é 1-5 já te disse Braga Ferreira do Zezer o Gonçalves mete 1-3 quanto contigo lá para este nós vamos a este é este nós combinámos não me lembrava que era este combinámos 4-2 que eu tenho eu ponho 1-4-1 ok e o Sporting Lombes eu ponho 5-1 eu ponho 7-2 eu vou pôr 5-1 para o Braga já ia pôr 51 mas não eu vou pôr 5-1 para o Braga é definido no telemóvel não é fácil e eu vou jogar o Jocker no elétrico fundão o Jocker eu ponho no Sporting Clube Sporting Lombes eu vou pôr eu tenho 5-1 no Sporting Lombes eu tenho 7-2 5-1 também tenho mas eu tenho com o Jocker eu vou pôr 8-1 ah o que 8-1 mas isto é que flopreia e vou já passar para a próxima jornada vai embala já todas todas até ao final não não bem mas senhores vamos embora vai escutar o Jocker a outra queria só dar a vesica do Jocker vou com o meu Jocker a Braga vamos queria só dar uma última palavra não não mas por acaso a fim de semana recebi um áudio ou seja alguém que eu conheço recebeu um áudio a dar-nos os parabéns pelo porque é que não mandou para nós porque não tem não é meu conhecido 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 não não ou seja uma pessoa mostrou-me uma pessoa que eu conheço mostrou-me que foi um amigo dessa pessoa que lhe enviou o áudio a agradecer e a dar-nos os parabéns pelo podcast tenho tenho ouvido muito muito bons feedbacks e pronto agradeço sempre e é isso que a gente precisa que a malta ouça que partilhe que interaja convidem e que me convidem para os pavilhões que nos mandem camisolas estamos à espera embora nós não percebamos nada disto porque depois como vemos chegamos aqui afinal não percebemos a certeza eu aceito exatamente eu aceito convites para ir a todos os pavilhões que eu fui convidado e fui ao Ferreira dos Ezes e voltarei ao Ferreira dos Ezes agora vou a Braga e onde é que é Torriense é onde? Torres Verdeira e isso é Lões Pacaraço é Tovar é Tovar? é do Tovar melhor ainda vou e fico na casa de Tovar vou e fico na casa de Tovar e leves a Tovar quem tiver dúvidas pode ir na altura do carnaval não sabem a nossa morada interajam ou no Facebook ou no Instagram ou no Twitter então vão ao site ver ou vão ao site mandem-nos umas camisolas para a gente poder pôr aqui o meu email é igor.goncalvos arroba 00.pt por exemplo e o meu nib faço vez em um como assim? carnaval de Torres Vedras e um jogo futsal vais numa trafona? não sou fã de carnaval nunca fui quando era puto nunca fui ele e o Zé Cadaral o carnaval e depois bestes e o gang e depois o cabelo eu não sou fã de carnaval mas pronto é isso obrigado malta malta se tiverem dúvidas como é que isto se faz é sempre 5 para 4 temos de apostar mais no 5 para 4 opa o fã de sal para mim só faz sentido se fosse 5 para 4 não sou fã de carnaval não sou fã de carnaval